No centro da avenida No cruzamento da rua Às quatro em ponto perdida Dançava uma mulher lua Gente que via a cena Correu para junto dela No intuito de vesti-la Mas surge António Cabela Que aproveitando a barbuda Só pensa em fotografá-la Mulher na democracia Não é biondo de sala Que aproveitando a barbuda Só pensa em fotografá-la Mulher na democracia Não é biondo de sala Dizem que se chama Tereza Seu nome é Tereza Torgue Muda o picape em Benfica E atura a malta de Borja Aluga quartos de casa Mas já foi primeira estrela Agora é modelo à força Que o diga António Cabela Tereza Torgue, Tereza Torgue Vencida numa fornalha Não há bandeira sem luta Não há luta sem batalha Tereza Torgue, Tereza Torgue Vencida numa fornalha Não há bandeira sem luta Não há luta sem batalha Tereza Torgue, Tereza Torgue Vencida numa fornalha Não há bandeira sem luta Não há luta sem batalha Tereza Torgue, Tereza Torgue Vencida numa fornalha Não há bandeira sem luta Tereza Torgue, Tereza Torgue Vencida numa fornalha Não há bandeira sem luta Não há luta sem batalha Três atorga, três atorga Vem ativa numa fornalha Não há bandeira sem luta Não há luta sem batalha